Acabei de almoçar, ó, encostei aqui, embaixo da sombra, ó o cachorrinho, coisinha má fofa. Ontem, gente, comprei essas duas cintas aqui, olha, passei aqui e a bichinha tá entortando cada vez mais, ó, pelo vídeo não dá pra ver muito, mas aqui tá bem estufado, bem estufado. E agora eu vou ter que mexer, vou ter que colocar de outro jeito isso aqui, porque tá demais, né? Ó, deixa eu botar aqui pra vocês verem. Ah, não dá não, ó, achei que ia dar pra... não dá não. Deixa eu ver o lado de cá, o lado de cá tá... ó, o lado de cá tá retinho, tá vendo? Ó, perfeitão. Agora aqui, por Alaska, viu? Tá quase caindo tudo. Meu pai do céu. Bora tentar ajeitar, né? É que dureza, ó. Você tá doido? Ó, encostei aqui na sombrona. Dá só uma olhada nisso. Pense na sombra boa. Tem o totózinho ali, né? Igual eu mostrei ali pra vocês. Agora eu vou ter que soltar. Isso aqui, ó, a gente vai tentar ajeitar. Deixa eu arrumar essa. Acho que assim vai ficar melhor pra vocês verem. Tentar ajeitar isso aqui. A boca tá escura, viu? Não tá fácil o negócio. Soltar essa bichinha. Depois não vai cair, né? Tá bem travado. Deixa eu travar essa aqui. Tá, tá, tá ojeito, né? Me desdrava... Trem. Não, porque eu não quero destravá-la, ó. Ó, tá. Tem hora, gente, que é de chorar, viu? É de chorar. É nóis. Agora destravou o trem. Deixa eu ver aqui do outro lado. Deixa eu pegar uma borrachinha. Deixa eu pegar um negócio aqui. Vou aproveitar aqui. Ai, senhora. Senhora, senhora. Vou pegar a borrachinha lá, gente. Deixa eu pegar a borracha. Pra poder prender esse trem. Então, segura. Olha isso aqui, ó. Olha a invenção, né? Esperamos que dê certo. Deixa eu puxar agora pro lado de cá. Deixa eu ver qual que é essa segunda aqui, né? Ai, desculpa, gente. Ó, eu tô meio... O negócio de levar em ela a primeira viagem, né? Vamos lá, ó. O negócio de levar em ela a primeira viagem, né? Não sei se o problema vai dar certo, hein, gente. Peraí. Chique, gente, chique pro modelo, ó. Deixa eu levar mais atravessado, eu acho. Chama! 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 Chama na catraca, né? Acho que assim deu. Eu acho. Olha, até diminuiu aqui. O negócio aqui não é moleza, viu? Tá bom. Agora esse lado aqui. Chama na catraca. Travou. Agora esse lado aqui. Puxa lá mais pra cá. Peraí. Peraí. Calma aí. Vocês vão ter que ter paciência com a paquetinha. Paciência. Ai, meu Deus. Eu derrubei minha câmera. Que coisa? Agora não pode soltar. Florewa? Que coisa que eu sou. Que coisa? Agora a gente só prende essa aqui, e do outro lado a gente fica da horinha A gente não tem muita prática A gente fica com a tal da catraca Segura peão Segura Gente Segura E aí 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 Pense num lugarzinho Sossegado, gostoso Bom demais, né? A paquitinha Tá meio esgoalepadinha, ó Meio cansadinha Mas lá vai nós Não dá pra Deixar o poteco cair não, ó Gente, então Vamos pegar a luz aqui Pra poder enxergar Aí Sente Meio escurinho o negócio Bora, gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Dá só uma olhada, gente Olha isso aqui, ó A folha aqui tá Firmona Olha isso aqui Tá Ruizinho, né? Aqui tá firmona As outras tá firme, ó Tá tudo ok A carga aqui Porém, soltou Eu não mostrei pra vocês O que eu tinha feito Eu passei Ó O elastiquinho Por cima Porque se caso Soltasse, né? Quando cai Porque a gente passa Pela estrada E geralmente Tem catraca solta, sabe? Passa por cima Nossa, né? Além de tudo Vai ter um prejuízo Pra pessoa que perdeu também Né? Porque Eu paguei 119 Cada É cara Então pra não perder Olha Passa a gorrachinha Assim, olha Fica a dica aí, né? Pra vocês A gente vai arrumar agora Isso aqui, ó Pra poder pedalar a bicicletinha, tá? Não trouxe o tripé aqui Então é isso aí, hein? Amanhã tem mais O nosso novelinho Da vida real Porque vou ter que acelerar O carrão ainda mais um pouquinho Tá bom? Então que Deus te abençoe a todos E muito obrigada aí Pela companhia, tá? Beijo, beijo, hein? Fiquem com Deus Até amanhã, hein?